Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motor-cicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, tem uma carona para o inferno! Não, não fujam! Não fujam! Vem o carona na troca, vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Vem o carona para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegar-los! Vamos para o inferno! Vocês aí, patasugas! Próximo! Vamos passear no inferno! É em vocês! É em vocês aí! Vem o carona para o inferno! Eu vou pegar-la! Eu vou pegar-la! Vamos para o inferno! Para o inferno! É em vocês! É em vocês! Eu vou pegar o inferno! Eu vou pegar o inferno! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ei, meu amor, agora é um aparelho para o inferno, venha, ou eu vou te levar para as cruzinhas do inferno. Ei, você e eu, caixa-seiro, vou te matar o inferno, falte, eu vou acabar com o seu sofrimento, eu vou te levar para o inferno, falte, eu vou te levar para o inferno.